Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! 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 É dia, é uma festa de cores no céu Papagaio, pandoga, amores ao léu Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez O sonho de voltar a ser outra vez uma criança É papagaio, pandoga, é papagaio, pandoga A esperança que subiu, subiu, subiu Colorindo em desafio ao desamor Toda dor ao destino Menino, cresceu agora, eu ouvi Tempo já não tem, não dá mais pra brincar Só resta luta em busca do pão Lá no alto cai, não cai É papagaio, é pandoga É papagaio, é pandoga Olá! Está entrando no ar mais uma Estação Cultura E hoje, nós estamos aqui no programa Para contar tudo pra vocês Sobre a nova temporada do programa Pandorga Que estreia amanhã para todo o Brasil Oi! Que legal, hein, Gelson? Oi, guri! Tudo bom? Tudo bom, tudo bom O que você anda fazendo? Conta pra gente! Sigo fazendo muita música E fazendo bastante música para as crianças Que legal! É isso aí! Então, vamos lá Que o Estação Cultura Especial Pandorga Está começando! Como você viu, o programa de hoje Está cheio de convidados especiais Afinal, é com muito orgulho Que nós aqui da TVE Contamos pra você Que estreia amanhã nacionalmente Na TV Brasil E também aqui na TVE A nova temporada do nosso programa Pandorga Oi, Inês, oi, Nina Oi, Oscar, oi, Tinta Oi! Como é que foi essa nova temporada A gravação, todo o processo de produção? Ah, foi muito legal, né, Niltinho? Muito legal e muito difícil Porque nós trouxemos pessoas novas pra casa Nós tivemos direção de arte Nós tivemos direção musical Nós tivemos uma direção de produção Uma produtora veio especialmente trabalhar conosco Então, houve aquele período de adaptação Foi um trabalho delicado Um trabalho difícil Mas saiu, está pronto E vai pro ar E a gente está muito contente Personagens clássicos, né? Para, menina Ah, ela está aqui Não se cochicha Eu não fiz nada Não se cochicha Tá, tá Ela quer perguntar Então pergunta Olha aqui, ó Sabe? Eu tenho que te contar No meu diário Eu fui em cada lugar Não dá pra perder Ai, que legal É, não dá mesmo Olha só Foi um trabalho muito complexo, né? A gente fez Teve um trabalho profundo Cheio de gente trabalhando com a gente Muito legal Uma produção de primeira linha Tinta e os personagens clássicos do programa estão presentes, né? É, inclusive eu achei Eu fiquei muito contente Porque me disseram que eu era um convidado especial Puxa, hein, Nina? A gente é um convidado especial, hein? Que legal Olha, e tem gente nova Veio de Manaus É A gente conheceu outras pessoas Outras crianças E eu fiz muitas amigas Eu também Fiz muitos amigos também É Foi muito legal mesmo Ter participado do programa Pandorga Nacional É Pois é Essa questão, Oscar Agora o programa vai ser vinculado nacionalmente, né? A partir de amanhã Sempre às 13h30 da tarde Na TVE E também na TV Brasil Pra todo o Brasil É uma coisa que dá muito orgulho mesmo Como eu disse lá no início do programa, né? Muito orgulho Eu acho que é Sei lá É É É o ápice de um projeto Que a gente vem acalentando já há muito tempo E eu acho que a gente chegou ali, né, Inês? Eu acho que a gente Acho que chegou em boa hora, né? Até porque a TV Brasil tem esse projeto de descentralização da produção também Então trouxe aqui pra região sul A tarefa de mostrar um pouco da nossa cultura E do nosso talento pro resto do Brasil Pois é, Inês No momento que o programa foi colocado nacionalmente, né? Teve também uma abordagem diferente no roteiro Pensando nessas diferenças regionais Ah, sim, certamente Porque como começa a nossa historinha? Começa a nossa historinha Uma família que vem lá de Manaus Qual era o objetivo? Nós mostrarmos o Brasil, né? Nessa viagem Então elas vêm e conhecem e fazem amizades E vão morar em Porto Alegre Então elas vão pra escola As duas meninas que chegam com a família, não é? É a Tininha e a Maíra Elas chegam, fazem amizade com a turma do Pandorga E aí se sucede todas as historinhas Os ciúmes, a adaptação, as palavras diferentes Os jeitos de viver diferentes de um estado pra outro Tudo isso a gente procurou dar uma amostra assim no programa Através dos textos, dos roteiros, enfim Bem, pra saber um pouco mais como vai ser essa nova temporada A gente conversou com algumas pessoas da equipe do Pandorga Durante uma gravação feita aqui no estúdio da TV, né Tinta? É isso mesmo, Lintinho E foi muito legal reencontrar todo mundo lá no estúdio Ai, foi uma festa só É, Maíra, foi mesmo, hein? Shhh! Silêncio no estúdio Porque produtores, atores e técnicos Estão gravando a chamada para o lançamento A estreia do programa Pandorga em rede nacional Ele ensina de uma maneira lúdica E de uma maneira divertida Que, com certeza, as crianças É um programa que já está há muitos anos no ar Vão se apaixonar cada vez mais Assim, em assistir o programa E querer acompanhar todos os episódios Porque eles têm historinhas dos bonecos Mas os bonecos também, tem alguns dos bonecos Que vão para a externa Que vão para alguns lugares Para museu Para ecoterapia Passear de barco Então eles conseguem interagir Entre estúdio e também na rua Eu vou adorar Os cenários, na realidade, são feitos assim A gente dividiu em duas etapas, tá? Tem os cenários externos Que é tudo que acontece na rua Dentro desse lugar Que é o Pandorga Por ilustração É tudo ilustração, né? Teve um ilustrador responsável Por isso, para construir Todas essas ambientações Que são as cenas que eu chamo de externa Só que dentro de estúdio E as cenas internas São todas maquetes São maquetes assim As casas Os quartos As salas Que são os ambientes Onde os personagens vivem de verdade A gente tem o Jornal Legal, né? Que daí foi construído Um novo cenário também Para o jornal, né? A nova temporada do Pandorga Envolveu diretamente Cerca de 30 profissionais Entre atores, animadores Produtores, ilustradores E finalizadores A gente trabalhou durante oito meses Para realizar uma produção De 26 programas de 15 minutos Foi o primeiro programa em HD Aqui da TVE Com essa nossa nova série A gente teve aí um desafio De fazer mais quatro personagens Além do que eu já fazia Alguns secundários Outros dentro da nova trama Personagens que vieram de fora Foi bem legal Foi uma experiência muito bacana Para nós profissionalmente Não perca o Pandorga Tá demais O Estação Cultura vai para um breve intervalo E no próximo bloco Tem mais convidados especiais E também um bate-papo Com Gelson Oliveira Aqui no estúdio, Nina É, e a gente vai conversar Com amigos super queridos Que fizeram parte Do primeiro elenco do Pandorga Há quase 30 anos Ah, como a Joyce de Brito e Cunha E o Bira Carlos Gomes Oi, gente A gente volta, tá? Tchau 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 Tchau